Olá aluno do ExplicaE, você está no EXP Resolve, eu sou o professor Albérico Linco de Química e vamos fazer uma questãozinha de 2012, beleza gente, vamos lá? Sobre aspartame, olha, aspartame é um edulcorante artificial, um adoçante, aspartame é o componente do adoçante, que apresenta potencial adoçante, veja isso gente, 200 vezes maior que o açúcar comum, o açúcar comum gente, que ele está falando, é aquele açúcar branco de mesa, que é a sacarose, C12H22O11, ele está dizendo que o adoçante é 200 vezes mais doce do que o açúcar normal, permitindo seu uso em pequenas quantidades, gotinhas né gente, muito usado pela indústria alimentícia, principalmente os refrigerantes, diet, tem valor energético corresponde a 4 calorias por grama, 4 calorias por grama, ele está dizendo ali, é contraindicado a portadores de fenil, cetonúria, isso aqui é quem descobre no teste do pezinho, certo, que é uma conversão que ocorre, uma doença genética rara que provoca o acúmulo da fenil, melanina no organismo, porque ele não se converte, causando retardo mental, o IDA, índice diário aceitável desse adoçante é, veja bem, ele é aceitável 40 miligramas por cada quilo de massa corpórea, então cada quilo da pessoa 40 miligraminhas, beleza, só que o Enem botou o seguinte, isso aqui é informação sobre o adoçante, aí vem a questão que ele vai dar a você agora, o comando, com base na informação do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol, que uma pessoa de 70 quilos pode ingerir, é mais próxima de, veja que a pergunta é em mol, vamos fazer o seguinte, ele está dizendo que o aspartame, o máximo que você pode ingerir é 40 miligramas por quilo, só que a questão do Enem que é para uma pessoa de 70, vamos botar aqui logo 70 e vamos descobrir qual é o máximo que essa pessoa pode ingerir de aspartame, beleza, então ele pode ingerir, olha gente, se você passa aqui para grama ou então passa aqui para grama, fica à vontade, se quiser pode botar aqui 70 mil gramas ou 70 vezes 10 a 6 miligramas ou então você bota isso aqui em grama, já para encontrar a resposta em gramas, como é que se passa aqui para grama, grama, desce grama, centigrama, miligrama, então se aqui é 40, volta em uma casa, 4, volta em uma casa, 04, volta em uma casa, 004, você bota aqui 004 logo e vai encontrar em grama, vai dar 2,8 graminhas, pode parar a questão aqui? Não, porque ele quer saber em mol, o que você vai fazer agora? Olha o que ele está dizendo aqui, que a massa molar do aspartame é, vamos ver, olha lá, que em cada mol tem quanto? 294 graminhas, em cada mol, você achou quantas gramas para essa pessoa de 70 quilos? 2,8 gramas, pronto, resposta em mol, então x vai vai ser 2,8 por 294, vai dar 9,5 vezes 10 a menos 3 gramas, letra C, letra C, beleza? Então, é que a pergunta era em mol, mas ele trabalha antes com grama, com açúcar, achou em grama, traz para cá, beleza? Esse foi mais um EXP Resolve para você, abraço gente! E aí